Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Pra ganhar seu amor fiz bandinga Fui a ginga de um bom capoeira Dei rasteira na sua emoção Como seu coração fiz joeira Fui a beira de um rio e você Uma ceia com pão, vinho e flor Uma luz pra guiar sua estrada A entrega perfeita do amor verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Vamos negar essa linda emoção Que tanto bem fez pro meu coração Que a minha paixão adornece-se-da Meu amor, meu amor incendeia Nossa cama parece uma teia Deu olhar uma luz de clareia Meu caminho tal qual lua cheia Eu nem posso pensar te perder Adminha se amor terminar Sem você minha felicidade Morreria de tanto Toda tua pessoa vai ficar Seguraと思います